Olha uma filmadinha aqui Estou empurrando isso aqui para dar partida Vamos lá Estamos aqui pela terceira vez Tendo que mudar o gado de pasta O pessoal cortou a cerca novamente Pela terceira vez cortaram a cerca Da beira da estrada O pessoal que está invadindo lá E estamos aqui Tendo que tirar o gado E trocar o gado de pasta Para não se perder no mato O pessoal novamente cortou Está aí o gado, está lá o capataz da fazenda Tendo que sair novamente As pressas para pegar o gado Porque o pessoal de novo cortou a cerca Estamos aí movimentando o gado Está aí o gado homem Está as terras, o pessoal está aqui na frente Estamos aqui modificando o gado de pasta Estamos aqui de novo Está aí o gado Aí temos que movimentar o gado do pasta Para não perder o gado Pela terceira vez o pessoal corta a cerca Vamos fazer a cerca o pessoal vai e corta A gente tem que correr e tirar o gado A gente tem que correr e tirar o gado A gente tem que correr e tirar o gado Está aí o gado aí Eles já vieram com a máquina aqui e derrubaram a cerca aqui Então está aí Mais uma Como que eles aprontaram aí Além de invadir vem E derruba os bens que a fazenda tem aqui Que é a cerca nossa Então está aí Agora Acabaram de derrubar aqui Mesmo após o exército vim aqui Conversar com eles Eles vieram e passaram a máquina e derrubaram a cerca aqui Então Agora dá para o juiz resolver Tem gado aqui dentro Estou cuidando do gado Não meu amigo tem gado aqui dentro Eu tenho gado aqui dentro Tem gado aqui dentro comendo Estou cuidando do gado Eu sempre falei aqui Eu não tenho nada para conversar com vocês Estou cuidando do gado Mas eu tenho gado aqui dentro Não estou abusando com o senhor Não estou desrespeitando o senhor Eu nem conheço o senhor Como é que eu vou desrespeitar o senhor Tudo bem Tudo bem Nós está com o gado aqui dentro Cuidando do gado Tem gado ali dentro Opa Tem gado não Nós está cuidando do gado para não sair Foi hora do patrão Nós cuidar do gado O gado está na cerca O gado está aqui dentro O gado está aqui dentro Vocês estão com brincadeira com nós Mas não adianta o senhor vir falar para mim Eu não tenho nada Tudo bem Eu estou cuidando Dá licença aqui dentro da fazenda Está licença dentro da fazenda aqui É que nem eu estou falando do senhor Eu estou cuidando do gado Não tem ninguém armado aqui não Vagabundo Tem ninguém armado aqui não Acabou a brincadeira aqui Quem está brincando com o senhor Acabou a brincadeira Eu estou falando do senhor Quem está brincando com o senhor Não, eu não estou com uma arma Vá do lugar mesmo O senhor está armado O problema é o senhor Eu não estou armado Quem está brincando O senhor está me agredindo Sem eu fazer nada Eu estou Não, está assim O senhor está cutucando o cavalo aqui Sem eu fazer nada Eu estou falando que você está ali Você está fazendo Amigo Eu não Eu não Vocês é guacheba? Vocês é? Eu não sou Eu vagabundo então Não senhor Eu não estou desrespeitando ninguém de vocês Estou fazendo o meu trabalho Cuidando do gado Eu estou cuidando do gado Tem gado nenhum aqui não Tem gado aí dentro Mas tem gado aí dentro O homem falou para mim Cuidado do gado O gado está lá do outro lado O gado está aí dentro Aqui não Aqui está aberto Aqui dentro Vocês podem entrar ali Que vocês vão ver o gado lá O gado está na outra seca Não, tem gado aqui Tira o gado Nós vamos tirar aquela seca lá também Eu estou dizendo para o senhor Eu estou fazendo o meu trabalho Deixa eu só te falar Não, pode falar Você está vindo aqui desafiar nós Não, de jeito ou maneira Em momento eu desafiei ninguém Então, quer filmar? Pode filmar Não, eu estou filmando Eu estou filmando Eu não vou negar a minha cara Eu estou filmando Porque foi hora do meu patrão Não, não estou desafiando ninguém Não, eu não vou negar o juiz aqui Evita você vir aqui, cara É bom para nós Não, é tudo bem Eu estou fazendo o meu trabalho Então vai lá Vai fazer o seu trabalho então Mas evita de vir aqui Fazendo o meu serviço Não Tira o gado lá Nós vamos tirar a seca de lá também Vocês podem fazer o que vocês quiserem Eu não estou aqui para desrespeitar ninguém Estou cuidando do meu serviço Que nem eu falei cedo Estou cuidando do meu serviço E o cara pediu para mim cuidar do gado Você sabe que é o Osmar Que está mandando você vir aqui Para provocar Mas não Ninguém está provocando ninguém Nós estamos com o mandato do juiz Eu também não É tudo bem Eu não tenho nada com vocês Eu estou aqui para cuidar do gado E como o meu patrão pediu É só isso que ele pediu para mim fazer Tem meu amigo Entra ali dentro então E olha lá Para você ver se não tem gado Não, nós sabemos onde é o gado Está dentro da fazenda também Olha ali Olha ali Entra ali meu amigo Entra ali para você ver Entra lá e olha Se o gado não está aqui dentro Tem gado Foi o que me passaram Não, eu não estou provocando Você está achando que eu sou moleque então Ué, eu estou te filmando Porque você veio agredir Eu estou Tudo bem Primeiro lugar Eu não tenho que bater boca com vocês Porque eu sou Mandado do seu Osmar Eu estou trabalhando Eu estou ganhando meu pão Eu estou ganhando meu boto Não, eu estou cuidando do gado Não, eu estou filmando Porque você veio me agredir Ué, você veio me agredir Você veio me agredir? Você tem um laço aí Para estar cuidando de gado? Ué, fala lá Fala o cara Aqui é a fazenda Nova Igua Poré A hora que eu tenho do meu patrão É cuidar do gado aqui dentro Aqui não é do seu patrão, meu amigo Aqui é da Itaipava Eu não sei de quem é Eu não sei de quem é Seu patrão é da divisa Eu não sei onde que é divisa Eu não tenho papel nenhum Eu não sei Eu estou fazendo meu trabalho Cuidando do gado Tinha uma hora que o pessoal da Itaipava e da Marzola Vieram abordar vocês roçando o pasto Aqui foi aonde? Nesse aqui? Mais ou menos ali Eu estava aqui trabalhando Aí eu subi para o nosso pará Que eles fizeram humilhar A moto ali na revanceira E quando não dava Eles disseram que querendo humilhar a gente E foi com muita luta que a gente A gente tinha que tirar a moto lá embaixo Na frente de rebato Aí querendo E eles disseram que ameaçando a gente A gente teve que indicar o patrão Que não dava para trabalhar A gente ameaçando a gente no pé do cara A gente andava na estrada E eles andavam cercando a gente Como a gente ia Aí cercavam todo lado você Onde a gente ia estava Então Isso aqui é o seguinte A gente está filmando Que vai para os órgãos competentes Porque aqui as coisas A situação ficou difícil O nosso gado aí Arrisca agora passar fome Porque houve essa invasão aqui Cortar cerca E amedrontar vocês que são funcionários Mas a gente vai ver Vai mandar para os órgãos competentes Filma lá Filma todos eles Vamos lá Tem a polícia que está descendo Não tem bandido Não tem ninguém aqui Não tem problema nenhum Filma pá Filma a caminhonete ali Pode filmar todos Todos eles aí Tem ninguém de corrida de polícia aqui não Tem ninguém de foragir de justiça aqui Tem ninguém de foragir de justiça aqui não Para se chamar a polícia Para trazer o exército aqui Não tem ninguém de foragir de justiça aqui não Todo mundo aqui é trabalhador aqui Entendeu? Mas aqui Preço a vista da fazenda Aqui Aqui dentro do que é meu Não pode ser invadido não senhor Aqui não senhor Aqui na fazenda não é o Guaporé Aqui eu tenho mais de 15 anos aqui Tira a placa Que você tirou Se você não sabe Que eu tenho mais de 15 anos aqui Pois então você fica sabendo Que eu tenho mais de 15 anos aqui Eu não invadi nada de ninguém Tudo que é plantado aqui De pássui Eu plantei É só você mostrar a escritura sua Osmar não vão fazer diferente de você Nós não vamos criar problema nenhum Nós estamos indo embora Só isso Filma aqui ó Filma o caminhão ali Pode filmar né Aí a polícia vem aqui para ficar junto Pode vir a polícia Não vem hoje não Porque aí é bom que estava todo mundo aqui já Vai vir Pode ficar sossegado Vamos botar nesses aí Não tem problema Não achou ninguém de vocês aqui outra vez Não achou Mas agora nós não vamos sair Filmou todo mundo Filma de um a um Nós não vamos sair daqui agora Nós estamos esperando a polícia agora Mesmo para nós mostrar o papel Que o promotor deu para nós Vem aqui ó Filma a placa direitinho Ô Bruno Filma o cara aqui Vendeu 400 vacas Para mandar matar nós Filma o cara dele aqui Bem filmado É? Filma bem filmado Então é bom aprovarem isso aí Vocês vão aprovar na justiça Prova Vocês vão aprovar na justiça Não aprovar não Você matou um de nós Você está morto também Só isso Vocês vão aprovar na justiça Vendeu 400 vacas Para matar nós Então Está aí ó Esse cara aí ó Esse aqui é o Você me conhece Conheço você Tá agora a gente quer ver Que nem você está aposentado E está fazendo trabalho assim ó Isso aí nós vamos ver tudo na justiça Não tem problema meu filho Eu nunca neguei meu nome Tá Sou eu Não nego Meus advogados Tudo vai ver esse negócio Está vindo aí ó Mas é para ver mesmo Não tem ninguém escondido aqui não Meu amigo Nós está dentro da árvore Fazendo uma placa ali Uma placa também ó A polícia aposentada Não pode fazer O que vocês estão fazendo aqui Na minha árvore Eu sou profissional Eu tenho livre a vida Não pode Entendeu? Não pode Quando vem Eu sempre falei Traz o oficiado de justiça Que é ele que vai resolver isso Com a polícia Aí sim está completa Agora vim invadir o PMU aqui não Eu estou aqui com a polícia cara Eu sou trabalhador Eu tenho mais de quinze anos Eu não sou policial Eu não estou aqui com policial Eu estou trabalhando Vamos lá buscar os meus funcionários Vamos apanhar a trabalhar Aqui não Aí vai então Agora você pode buscar aí Eu vou te esperar aqui Aí eu vou te esperar Você não é mais novo que ninguém aqui Você vai lá Você é o bichão da Goiás Você vai lá e volta aqui Eu vou te mostrar Mas claro que eu vou voltar Não, volta e trabalhar aqui Você volta bosta nenhuma Você está filmando aí? Está filmando Você não volta aqui Está filmando? Não volta aqui Vai lá Eu não volto aqui Vai lá Osmar Você não volta aqui tá Está filmando? Está filmando Você não pôs os pés mais Para trabalhar não A estrada você pode passar aí ó Tá? Porcaria Se você vem com a liminária Osmar Nós tomamos um café junto Agora a liminária é nossa aqui Então tá Só você provar Osmar Se você mostrar a escritura Eu estou indo embora agora Nós não temos o que nós discutir mais Então pronto Nós temos o que nós discutirmos Filma aí para mim Vê que é o cara que vendeu as vacas Que mata a nós A polícia Está filmando aí bem filmadinho